Fala aí galera, Rodrigo da RTW Brasil, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo pessoal, bem bacana, muita gente tem me pedido de uma melhoria aí na performance do Windows 10, né? Abertura de software, o carregamento do próprio Windows, às vezes você vai abrir alguma coisa, ele fica muito lento, enfim, eu vou passar algumas dicas pra vocês, tá? E pode ser que no meio aí do vídeo eu faça uma compilação aí, eu faço alguns cortes pro vídeo não ficar muito longo, porque eu gosto, né, como eu falei pra vocês, eu gosto do tutorial já direto ao ponto, beleza? Então vamos lá, primeira etapa pessoal, vocês vão digitar aí, na verdade vocês vão teclar, né, no teclar de vocês aí, o Windows R, tá? A tecla Windows e a letra R, tá? Primeiro um, depois o outro, vocês vão ver que ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão digitar aqui, msconfig, e vão dar um Enter, tá? Caindo aqui nessa janela, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir primeiro aqui, ó, em inicialização do sistema, depois vocês vão vir aqui em opções avançadas. O que que vai acontecer? O computador de vocês, provavelmente, ele vai tá assim, ó. Ele vai tá aqui, a flag não vai tá ativada, e aqui embaixo vai tá o número 1. O que que vocês tem que fazer? Vocês vão selecionar essa opção, e colocar no máximo que o computador de vocês permitir. Então vai ter máquina aqui que vai ter 2, 3, 4, 5, 6. No meu, pelo meu processador, no Phenon X6, então o meu aqui são 6, né, que seriam as threads, os núcleos do processador. Tem octa-core, vai aparecer 8, enfim. Aí vocês colocam o máximo que tiver disponível no processador de vocês, tá? Beleza, galera. Feito isso, muita gente também me pergunta se é necessário fazer essa ativação aqui da memória máxima, né? A gente já fez alguns testes, e no Windows 10, ele dá um bug, e às vezes ele limita menos do que pode ser alcançado, vamos dizer assim. Então, tipo assim, no meu caso eu tenho 16 GB. Aí às vezes eu limito aqui, ele pega e limita só a metade, um exemplo. Ele vai falar assim, ah, vou usar só 8 GB aqui, sendo que na verdade você tem mais. Então o Windows 10, ele dá esse problema, né? Não ativem essa opção. Só deixem mesmo o número de processadores, não esqueçam. O máximo que vocês puderem, tá bom? Tem gente que fala que isso aqui não dá diferença, que é o tempo limite de inicialização do Windows, né? Ele vem em 30, eu coloco 5 aqui e pra mim dá diferença. Então se vocês quiserem mudar, pode alterar aqui, colocar 5 e dar um OK. OK. Outra coisa muito importante, já aproveitando essa janelinha aqui, vocês vão vir aqui em inicialização de programas, e depois vão vir nessa opção abrir gerenciador de tarefas. E o que vai acontecer? Esses programinhas aqui, eles inicializam junto com o Windows, tá? Então, tipo, ah, o Spotify é necessário inicializar com o Windows? Não, você vem aqui e desabilita. O Discord, é necessário? Não, você vai lá e desabilita. No caso de vocês, vocês vão ter alguns programas aqui que não serão os mesmos que o meu, tá? Então, tipo, que nem, eu tenho o Logmin porque eu uso ele pra um acesso remoto. Então eu acho interessante ele já inicializar junto com o Windows. Aí, tipo, o Recordit é um softwarezinho pra gravar a tela. Então, tipo, ah, é necessário? Não. A Steam, também não. Então, enfim, vejam o que é necessário pra vocês. Não precisa ter muito conhecimento técnico quanto a isso, gente. É só vocês lerem. Às vezes tem Skype aqui, setado, Google Chrome, ó, tá vendo? Ele já começa a inicializar lá um serviço do Chrome. Então, tudo que vocês, de fato, não acharem necessário inicializar com o Windows, vocês desabilitam. Isso já vai dar uma melhoria na inicialização do Windows. Ele já vai começar a carregar mais rápido, tá bom? Então é só clicar em cima do item, ó, e vir aqui desabilitar. Beleza. Feito isso, vocês aplicam, dêem um OK. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão clicar de novo aí, Windows Z. Vão vir aqui em este computador, né? No caso, no meu aqui. Vocês vão dar um botão direito aqui, no C, até onde está instalado o sistema operacional de vocês. Então, no meu caso aqui, ó, no meu HD, ele está no C. No meu SSD. Vocês vão vir aqui em propriedades e vão clicar aqui em limpeza de disco, tá? O que ele vai carregar aqui, galera? O meu, eu tinha feito um vídeo recentemente semelhante a esse, né? Tá um pouco mais... Tava um pouco menor que esse, um pouco menos incompleto. Esse aqui eu já estou entrando mais em detalhe. Então, o que acontece? Eu já fiz uma limpeza boa aqui nos meus arquivos. Mas provavelmente o de vocês aqui, ó, a última vez que eu fiz, eu limpei 30 GB, tá? Mais de 30 GB aqui no meu. Então, o que vocês vão fazer? Vocês não vão parar por aqui, ó. Vocês vão clicar em limpar arquivos do sistema. Dependendo da quantidade de arquivo que tiver, essa janelinha aqui, que abre mais opções aqui, vai demorar um pouco mais para abrir, tá? Isso aí tem máquina que chega a 40 GB, tem gente que nunca fez, vai abrir muita coisa, tá? E o que vai acontecer? No meio dessas opções aqui, ó, vai ter uma opção assim, atualizações do Windows, arquivos de logs do Windows e etc. Vocês vão selecioná-los, porque o que ele vai fazer? Ele vai limpar os arquivos de download de Windows Update, tá? E o meu, eu fiz quase agora, galera, não tem muito tempo não. Deu 31 GB de limpeza, tá bom? No meu aqui, arquivo temporário, arquivos da lixeira. Então, às vezes você exclui os arquivos e acaba achando que foi para a lixeira e ela deletou tudo sozinho. Não, esses arquivos vão acumulando espaço lá. O que aconteceu no meu? Eu estava aqui com 107 GB, eu acho. Aí eu fiz uma limpeza e agora eu estou com 121 GB livre, né? Pode ser que eu consiga até mais daqui para frente. Mas eu vou fazer agora de novo aqui, ó, vai limpar só 22 MB. Então, vocês vão selecionar as opções aqui que vão estar ativas. E vocês vão dar um OK. Ele vai falar, você tem certeza que quer excluir esses arquivos? Você vai colocar excluir esses arquivos. Vai depender aí de máquina a máquina, né? E da quantidade de arquivos que tem. Se tiver muita coisa, muito lixo, vai demorar, tá bom? Então, como o meu eu já fiz, ó, ele vai fazer rapidinho aqui. Vai dar para seguir aí com o passo a passo aí do nosso vídeo, tá bom? Deixa ele carregar aqui que vocês vão ver que vai dar certo. Não tem necessidade de vocês fazerem isso se vocês tiverem um HD secundário, tá? O que é HD secundário? É um HD de backup, alguma coisa assim. Vocês não vão aplicar isso nesse outro HD. É só onde está o sistema operacional, beleza? E aqui eu estou falando só e somente do Windows 10, galera. Estou fazendo esse tutorial específico aqui para a galera que usa o Windows 10. Ok, feito isso, você vai vir aqui e vai dar um OK. Beleza. Outra coisa muito importante que dá muita diferença também. Novamente, vocês vão clicar em Windows E. Vão vir aqui em meu computador. Vai dar um botão direito e vai vir em propriedade. Ok. Vocês vão achar essa opção aqui, ó. Configurações avançadas do sistema. Vai estar provavelmente na aba nome do computador. Vocês vão vir até avançado e vão vir aqui na primeira opção. Desempenho, configurações. O que vocês vão fazer? O computador de vocês, ele vai estar, eu acho que nessa opção aqui, ó. Deixar o Windows escolher a melhor opção para o computador. Beleza? Você viu que o meu lá já não estava, né? O meu eu vim aqui, ó. E vim em personalizar. Vindo em personalizar, vocês vão deixar ativo essas três flags aqui, ó. Que são as que mais importam, que não vão mexer muito na aparência do Windows. Então é qual? Usar sombras subjacentes para rótulos de ícones na área de trabalho. É um sombreadinho ali, pra não ficar feio aí o ícone, né? Usar fontes de tela com cantos arredondados. Também isso aqui é legal. E mostrar miniaturas em vez de ícones, né? Quando vocês vão abrir algum arquivo lá. Ele mostra a miniatura do arquivo. O restante aqui, galera, eu acho que... Sério, é mais pra pesar mesmo a máquina, tá? Se você tem uma máquina aí com pouca memória. Se você fizer isso aqui que eu tô falando, já vai dar uma performance absurda, tá? Então, deixem só essas três, ó. As duas últimas aqui e essa mostrar miniaturas e aplica. Dá um ok. Pode dar um ok. Show de bola. Outra coisa. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão vir aqui no inicializar. E vão aqui nessa engrenagem, configurações, tá? Essa daqui é uma das etapas mais importantes, tá? Primeiramente, óbvio, né, galera? Estejam com o Windows de vocês em dia. Em atualizações em dia, tá? É muito importante isso aqui. Interfere 100% na performance da máquina. Por quê? Porque, às vezes, a Microsoft, ela solta uma atualização que ela corrige um bug, uma lentidão e etc. E aí, muita gente não faz, né, essa atualização e achar, ah, não, comprei a máquina agora, a máquina é nova, não precisa fazer nada. Meu, a primeira coisa que você tem que fazer é atualizar. Deixa o Windows atualizado. Por quê? Questão de segurança, né, é primordial. E, obviamente, performance. A Microsoft, a gente sabe que ele, direto ali, vai pegando brecha de segurança e etc. E eles vão soltando o PEC, aí vão soltando o KBs, né, que a gente chama de correção desses erros, tá? Então, vocês vão vir sempre aqui, ó, e procurar atualização. O meu deve ter alguma coisa aí pra fazer. Sempre tem, né? O Windows 10, ele tá em constante atualização, tá vendo? Eu fiz aqui uma análise agora, o meu já achou algumas atualizações. Então, vocês vão aplicar essas atualizações e, assim que terminar, vocês reiniciem a máquina de vocês, tá? Pra ele aplicar as atualizações. Porque, quando ele só faz aqui e instala, se você não reinicia a máquina, ela não aplica atualização. Beleza? Tranquilo. Fez as atualizações, tudo certinho. Vocês podem vir aqui de novo, em configurações. E aí, vocês vão vir nessa aba aqui, privacidade. Eu acho que essa etapa aqui, galera, é 50% do vídeo, né? É a metade das dicas aqui. Isso aqui vai, assim, deixar a máquina de vocês um foguete, tá? Vocês vão vir aqui em privacidade. E a gente vai explorar todas essas abas aqui, todas essas opções, tá? Eu vou em etapa a etapa pra explicar pra vocês, em resumo geral, né? Pro vídeo não ficar muito longo. O que vocês têm que fazer? Então, vamos lá. Questão de... na aba geral. Isso aqui, ó. Permitir que apps usem ID de anúncio e, com base nas suas atividades dos apps, mostram anúncios mais interessantes pra você. Cara, o que é isso? É aquele... é anúncio... aqueles anúncios chatos que ficam aparecendo na tela. E, às vezes, você fez uma pesquisa de... de... de alguma coisa e aquilo começa a te seguir em todos os... todos os sites que você abre, tá? Eu não gosto. E isso também, galera, trabalha em segundo plano, vamos dizer assim, no seu computador. Isso ocupa muita memória, muita mesmo. Então, assim, desabilitem. Quase tudo aqui, ó, a gente vai desabilitar, tá bom? Permitir que os sites forneçam conteúdo local referente, relevante, usando minha lista de idiomas. Tipo, meu, não vai usar isso. Permitir que o Windows controle a abertura de aplicativos e tal. Nada, ó. Mostre-me o conteúdo sugerido no app de configurações. Então, assim, ó. Desabilitem tudo isso aqui. Porque isso aqui, eles ficam rodando o gerenciador de tarefas e ocupando a memória da sua máquina, tá? E, às vezes, você nem tá usando isso e ele tá lá consumindo memória. Então, vocês desabilitem. Controle de voz, desabilita. Personalização de escrita de tinta, desabilita. Diagnóstico e comentário, deixa só básico aqui, ó. O restante aqui, ó, desabilita. Histórico de atividade, tá? Só se vocês realmente quiserem aí pra fazer uma pesquisa depois do que vocês fizeram. Ele vai criar uma linha do tempo lá, das coisas que você fez. Enfim. Tudo isso que eu tô falando ocupa muita memória, tá? Então, assim, qualquer coisa, se vocês acharem que não é útil, desabilita. Localização, desabilita. Eu não uso, ó, tá vendo? Nenhum app meu aqui, desabilita. Câmera, é, ativado. Câmera e microfone ativado pra se realmente você for usar, né? Tipo, ah, que nem eu tô fazendo um tutorial aqui. Eu não vou desabilitar o meu microfone, mas, de repente, minha câmera eu vou desabilitar. Então, cuidado aí, porque dá pra vocês também selecionarem quais softwares que vocês querem que usa essas funções, ó. Microfone, tá ativado, porque eu tô usando ele aqui no OBS, enfim. Tô usando o microfone pra algumas, é, alguns softwares específicos, tá? Notificação. Cara, isso aqui enche o saco. Toda hora mandando alerta, com aquelas notificações chatas aqui no cantinho. Desativa. Informação da conta. Desativa. Leiam. É, mas tudo isso que eu tô falando, galera, é, puxa muita memória, entendeu? Eu tô falando de consumo de memória. Então, isso daqui, às vezes, você não tá nem usando, você nem sabe que ele tá aqui no computador, e tá, e tá consumindo memória, processamento, entendeu? Vocês não vão usar. Contatos, ó. Desativa. Vai descendo. Calendário. Desativa. Besteira. Calendário você tem aí, até no seu celular, ou se você quiser, você vem aqui, ó, e abre o calendário. Então, não precisa desse, dessa função. Histórico de chamada, ó. Dá uma olhada. Tá vendo? Você não recebe chamada nesse dispositivo. Seu computador, embora o Windows 10, ele seja basicamente, é, o mesmo pra um tablet, vamos dizer assim, né? Parece que tem um sistema operacional muito semelhante, então, algumas funções aqui seriam pra outro tipo de dispositivo. Não vai usar. Tipo, o e-mail, que nem, eu não tenho Outlook aqui no meu computador, então, pra mim, não uso. Desabilita. Tarefas, também, não uso, porque eu uso o Google Keeps, eu uso algumas outras funções. O Trello, o Windows, ele tem isso, mas eu não uso, ele consome a memória. Desabilita. Sistema de mensagem, desabilita. Rádios, desabilita. Isso aqui consome muita memória. Outros dispositivos, olha lá, tá vendo? Um exemplo, ó, o Xbox One, TV, projetor. Você tem algo conectado ao seu PC que você vai usar essas funções? Ah, não tenho. Então, cara, por que que tá habilitado isso? Ele tá ocupando memória. Desabilita. Tá? Isso aqui, ó. Galera, essa etapa aqui é uma das mais importantes que eu queria falar pra vocês, tá? Quem chegou até aqui no vídeo não vai se arrepender. Desabilitem isso aqui. Aplicativos em segundo plano. O que que é isso aqui, galera? Calculadora. Candy Crush. Captura de esboço. Clima. Configurações. Cortana. Câmera. Dicas, etc. Tudo isso aqui, ó, que eu tô passando pra vocês na lista. Pode ser que na máquina de vocês tenha bem mais. Isso aqui fica rodando no gerenciador de tarefas e você nem tá usando. Tá vendo aqui, ó, em consumo de memória? É porque agora eu tô fazendo a gravação, né? O OBS tá usando aqui quase 400 MB. Mas às vezes esses serviços aqui, eles tão aqui, ó, rodando em segundo plano e destruindo sua máquina. Por que destruindo, Rodrigão? Porque fica lento, cara. Ele fica ali usando e você não tá nem... Você tá jogando Candy Crush? Você não tá. Mas o recurso dele tá ativo aqui na sua máquina. O que que acontece? Ele vai consumir memória. Se vocês vierem aqui, ó, e desabilitar, ó, deixar desativado, ele já vai pegar e vai matar tudo. Tá bom? Porque... Qual que é a ideia desses softwares, galera? Qual que é a ideia disso aqui? É usar, consumir quando você realmente abre o software. Quando você realmente abre a Cortana, quando você realmente abre a câmera, tá bom? Se você não tá usando ali, que que adianta tá aberto? Né? Vai consumir memória de besteira, tá? Vamos seguir a nossa lista. Ah, essa aqui, ó, já vai deixar sua máquina 50% mais rápido, tá? Diagnóstico de aplicativos, gente, não usa. Desativa. Download automático, acho que já tá desabilitado, que é contas que tem integração com o OneDrive. Documentos, tá vendo? Desativa. Imagens também, ó, permitir acesso à biblioteca de imagens nesse dispositivo. Tipo assim, cara, se eu quiser abrir uma imagem, eu vou lá em imagens e abro. Então, não tem esses recursos, não tem que ficar rodando em segundo plano, consumindo memória da máquina. Vídeo desativa, sistema de arquivo desativa. Ativação de voz, né? Eu também tô usando aqui agora, pra teste, a Cortana, pra fazer alguns... É, algumas funções específicas. Inclusive, eu tô gravando vídeo, então eu não vou desabilitar isso agora. E a questão de chamada aqui também, quando a gente usa Skype, enfim, algum outro software que vai ter essa função aí. Beleza? Mas, galera, chegando aqui nessa aba geral, né? Chegando aqui em privacidade... Deixa eu ver como é que tá as atualizações aqui do Windows, ó. Ó, você está atualizado hoje, agora mesmo que eu tô fazendo vídeo, tô atualizadinho. Depois eu vou reiniciar meu computador e ele vai... É... Ele vai otimizar aí, né? Vai deixar a minha máquina filézinha. Outra coisa que eu acho bacana também, galera, acho que eu já falei disso em outro vídeo, que é essa questão do armazenamento. Lembra que eu falei pra vocês, ó? Arquivos temporários, ó. Ele vai fazer o carregamento aqui. Ó, eu tenho 4GB ali na pasta Downloads. Verifiquem, de repente, se você realmente precisa desses arquivos nessa pasta, né? Tipo, se for algo que você baixou e já instalou e não vai usar mais... Pô, apaga, cara, ó. No meu aqui, provavelmente vai ter lixo, sim. Algumas coisas aqui, atualização do driver de vídeo da minha placa, né? E eu não usei mais. Tipo, eu instalei o driver e não vou usar mais. Então, depois eu vou dar uma olhada com calma, mas... Pode ser que alguém, algum de vocês aí, tenha mais de 10GB aqui de lixo, tá bom? Então, fiquem atentos a isso aí, porque é muito importante vocês fazerem essas limpezas, né? É... Tem essa questão aqui do sensor de armazenamento. Lembra que eu comentei em outro vídeo? É muito bom você deixar ativado, deixar essa opção aqui a cada semana, excluir aqui os temporários, ó. Quem usa muito a máquina, a cada um dia, é o suficiente. Como eu uso, assim, minha máquina e eu faço essas manutenções manuais, né? Vamos dizer assim, recorrente. Então, eu deixo 14 dias, porque às vezes eu posso esquecer e ele vai fazer o quê? Ele vai limpar esse temporário pra mim sozinho. Eu não vou precisar ficar abrindo isso todo o tempo, tá? Isso aqui ele já... Ele otimiza pra vocês. Ele vai ter uma automação. Ele vai fazer uma limpeza automática, tá? De acordo com a configuração que vocês fizeram. Essa opção aqui de limpar espaço agora também é válido. A hora que vocês estiverem assistindo o vídeo, pode fazer. E aí, aqui cai na questão dos meus downloads, né? Que eu acabei de falar. Eu não faço o download recorrente... Eu não faço a limpeza recorrente, porque às vezes eu vou manualmente lá e limpo ela. Mas se você é aquela pessoa que fala assim, ah, eu faço alguns downloads e o que tá naquela pasta lá, tipo, não interessa muito. Então, a cada um dia pode limpar, porque não vai fazer falta. Se você achar que essa configuração é válida pra você, você pode fazer. Beleza? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. Esse vídeo aqui, eu tentei ser o mais rápido possível, o mais breve possível, né? Pra vocês. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição referente a cursos pra vocês trabalharem pela internet. Pra quem tá na crise aí do Covid-19, tá em casa, tá com tempo pra estudar. Eu vou deixar aqui uns links aí pra vocês sobre os cursos que eu fiz e tem dado muito certo pra mim, né? Se vocês tiverem interesse, quem tiver interesse, obviamente, clica aí no link da descrição. Eu vou deixar alguns livros que eu recomendo também da Amazon pra vocês estudarem algumas dicas aí muito importantes referentes à tecnologia da informação. Tá bom? Vamos ficando por aqui. E um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, galera.